Olá, eu quero desenvolver com vocês hoje um tema que eu julgo ao mesmo tempo muito importante e muito difícil de ser abordado. Do que se trata? Eu quero mostrar como ocorre, em função do modo de produção de notícias, de veiculação das notícias, um efeito de redundância, que não é parte propriamente daquilo que se veicula, mas que é muito importante do ponto de vista comunicacional. Para desenvolver essa ideia que é complexa, eu vou me valer de dois elementos. Um que é prático, ou seja, a cobertura que está se fazendo nesse momento da ação da Polícia Militar no litoral sul de São Paulo, que está sendo veiculado por todos os veículos significativos do país, obviamente com implicações em redes sociais, e como elemento conceitual, em sentido estrito, a proposta feita por Marshall McLuhan, um teórico da comunicação que foi muito importante no século passado, que propõe a ideia de que o meio é a mensagem. O que é que se passa? A gente tem uma lógica de produção de notícias, ou seja, de um modo geral é comum que se tome um fato pintoresco, um fato fora do que seria a normalidade para fazer veiculação, porque esse fato, por sua própria natureza, por sua estranheza, por sua anormalidade, ganha atenção da audiência. Bom, como é que os veículos se portam ao identificar esse tipo de fato? Eles veiculam o ocorrido de maneira absolutamente recorrente. Então, exemplo, o que está acontecendo na Baixada Santista é divulgado por canais, por exemplo, a Rede Globo, desde o jornal que começa às quatro da manhã, até o Jornal das Dez, nos veículos subsidiários da Rede Globo, como a Globo News, isso também é colocado. Então, isso é massivamente informado. E há uma curva, inclusive, de interesse. Quer dizer, começa quando o evento se apresenta, ele vai adquirindo um grau de interesse, ele é noticiado com uma certa intensidade, com um certo período de tempo, de repente ele declina e ele sobe no noticiário. E aí aparece alguma coisa de natureza semelhante que ocupa aquele espaço de interesse, de curiosidade da audiência. Isso parece uma coisa neutra, ou seja, vai e volta, vem uma notícia, outra notícia, mas não é. Essa recorrência gera o que a gente poderia chamar de uma redundância, uma espécie de naturalização de eventos desta espécie, ou seja, o que a comunicação gera e que é muito funcional para a ordem é a ideia na audiência, e a audiência aqui, numa sociedade de comunicação com a nossa, quase que com todo o conjunto da população, mas isso gera na audiência uma sensação de que as coisas sempre foram e serão assim. Há uma naturalização. Então, assim, sempre houve criminosos, sempre houve conflito, sempre houve mortes. Bom, é das coisas, é da vida, né? Então, há uma acomodação com essa situação. Então, esse é um fato muito importante, porque ao naturalizar, por exemplo, aqui, volta a falar, não é um juiz de valor, mas ao naturalizar esse tipo de perspectiva, isso legitima a ação violenta das polícias, ponto. Não estou dizendo que cada ação seja, em si, arbitrária, mas se houver arbitrariedade, é da natureza das coisas, e todo mundo vive feliz com essa questão. Um segundo elemento muito importante observado no contexto dessa lógica comunicacional, que implica a redundância, é algo que não é a notícia, mas que resulta da notícia, é muito mais importante do que ela. Ao comunicar insistentemente e recorrentemente nessas situações de conflito, que envolvem, por exemplo, a segurança pública, o meio de comunicação leva para a vida das pessoas uma sensação permanente de insegurança. Ou seja, há determinados canais que se especializaram nisso. Então, se a gente ouve algumas emissoras, o único assunto que existe é do risco, do perigo que se apresenta à segurança de cada um de nós. E, portanto, o que resulta como efeito dessa comunicação, e que não é a notícia, é a própria sensação de insegurança. E a sensação de insegurança nos leva a todos, é natural que isso ocorra, a demandar mais repressão, vamos dizer assim, ou demandar mais eficácia no combate ao que seria o crime organizado e por aí vai. E não estou dizendo aqui que ele não existe, é claro que ele existe. Mas o que é fundamental é que se autoriza subliminarmente, à medida que se estabelece a comoção da insegurança, a atuação arbitrária do Estado. E isso é o que faz com que, enfim, territórios de exclusão, como, por exemplo, são algumas favelas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, áreas empobrecidas, vivam como uma espécie de território de exceção, onde qualquer atuação da polícia está desde sempre, desde já, e preliminarmente autorizada. O que também pode nos permitir dizer, quando se fala de efeito colateral, como se fosse uma coisa técnica, que é uma espécie de uma contração do ato jurídico. Então, a polícia, ao mesmo tempo que identifica o marginal, confere a pena, a sentença, e essa sentença comum, o qual muitas vezes é uma sentença de morte. Bom, é isso que eu queria deixar para vocês, acho que isso tem uma certa relevância, e espero ter estimulado a curiosidade de vocês, porque, obviamente, não é possível tratar de tudo, mas esses dois eventos que decorrem do padrão de comunicação dos veículos, conforme hoje, os veículos de mídia, conforme a gente tem hoje, são a redundância, uma coisa que é fundamental para entender essa lógica, essa perspectiva de comunicação, e a segunda coisa importante, é como a recorrência da notícia estabelece um clima, uma paisagem, como, por exemplo, essa que é da situação de insegurança pública, e que permeia a vida de todos nós, e, inclusive, influencia as nossas escolhas políticas, por exemplo, está certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, e voltamos a nos ver em uma próxima oportunidade. Até mais!